Você conhece a rede social Instagram? Quer conhecer um pouquinho mais? Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar, já convido a você que ainda não é inscrito no canal, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificações e também não se esqueça de fazer os comentários logo abaixo. Lembrando que tem que respeitar as diretrizes da comunidade do YouTube. Na descrição vai estar o que? O link do aplicativo do Instagram, mais o link do canal Tecnologia Acessível e por último o link do grupo Tecnologia Acessível no teu egrão. Sem mais emoções, solta a vestida aí DJ! Estou de volta aqui com vocês, agora vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o que eu vou mostrar hoje do Instagram é a aba mensagens que é conhecido como o Direct, tá bom? E lá dentro eu vou explicar para vocês para que que serve. Vamos lá! Instagram, dois toques aqui. Instagram. Beleza, carregou, agora eu vou localizar a parte inferior direita. Perfil. Agora eu vou varredar de direita para a esquerda. Loja. Reels. Pesquisar e exportar a página inicial selecionado. Mensagem e botão. Mensagem e botão. Dois toques. Bate, 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 bate papo selecionado. Beleza, carregou a aba de bate papo, certo? Vamos lá! Agora eu vou varrer da esquerda para a direita. Voltar botão. Direito. Bate papo de vídeo do Instagram. Botão. Nova mensagem e botão. Pesquisar caixa de texto. Pesquisar caixa de texto diz a Irene Garcia. Oi. 18 de janeiro. Vamos supor que eu queira mandar uma mensagem para ti, Irene, certo? Dois toques. Instagram. É só um exemplo que eu estou fazendo, tá bom? Mas vocês escolham a opção nova mensagem. Procura a pessoa que você quer e você está na mesma tela que eu. Vou ir em negar se é oito mil e dezessete. Varrendo da esquerda para a direita, você tem voltar o perfil da pessoa. Bate papo de vídeo do Instagram. Bate papo de vídeo do Instagram. Informações botão. Informações. Irene Garcia, Irene Garcia, oito mil e dezessete. Instagram, duzentos e trinta e oito seguidores e zero publicações. Você segue essa conta do Instagram desde dois mil e vinte e um. Vocês seguem esse cabo frio. Certo. Aí vai falar tudo isso. Vamos varrendo. ver perfil. Dezoito de janeiro de dois. Oi. Câmera botão. É isso. Dezoito. Oi. Câmera botão. Aí ele fala a data. Varrendo da esquerda para a direita tem a mensagem. Câmera. Mensagem. Caixa de texto. O que é essa mensagem em caixa de texto? É um campo de edição A qual você vai Escrever o que você quer Vamos Entrar aqui Agora nós vamos Digitar a mensagem Que a gente quer U Bom Espaço bom demais U Demais Espaço vírgula V H U Info Info U Bom Eu tenho algumas palavras sugeridas Porque eu uso leitores tanjos E eu tenho teclado a sanção Certo Foi só um testezinho mesmo Agora vamos tocar na parte inferior direito Enviar Enviar Dois fotos Não fala nada Galeria botão Mensagem de voz Mantenha pressionado para gravar botão Figurinhas botão Aí nós temos Figurinhas Eu vou deslizar para Esquerda Galeria botão Mensagem de voz Mantenha pressionado para gravar botão Certo Você tem o ícone de mensagem de voz Lembrando que você tem que dar permissão Como é que a gente grava uma mensagem de voz Vamos fazer o seguinte Vamos Mensagem de voz Mantenha pressionado para gravar botão Dado os toques E segura Onde Instagram não é possível gravar uma mensagem de voz Enquanto você está gravando em outro aplicativo Certo É realmente Porque eu uso o microfone aqui para gravar Mas é o seguinte Você Dado os toques Dado os toques Segura Fala a mensagem que você quer Aí quando terminar Você solta Tá bom Era só isso Que eu queria mostrar para vocês A parte do Direct Em seguida Nós vamos ter Outros tutoriais Falando do Instagram É uma rede social muito boa Vocês vão ver O que Podemos fazer mais Com esse aplicativo Até compartilhar o nosso perfil podemos Mas Vamos Ter muito cuidado Quando a gente faz isso Tá bom Se a gente Hein Se a gente compartilha o nosso perfil Pessoal Instagram Agró Pra Pessoa errada Aí Já viu Né Enfim Era só isso Que eu queria mostrar para vocês Se gostaram Já faz logo O que Eu Falei Antes de eu entrar Na Vinhetinha Eu Tendo Fazer um intervalo Da vinhetinha Beijão E até mais Fui Tchau 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 Tchau